Forró de Itaipa, segura que lá vai bala! E aí, João Pessoa! E aí, João Pessoa! E aí, João Pessoa! O Pessoa do Henrique é a música real! Eu, o bacana chegou Ei, a festa! Sem ninguém dar pra nada É ao vivo a minha mochecha! E aí, minha galera de João Pessoa! É um prazer imenso, o Nego Henrique tá aqui mais uma vez! RBA Promoções e abençoa o amigo Rafael Branco tá aí! Uh! Ah, ah! Tomei da Róssia! Uau! E aí, João Pessoa! Aonde eu cheio de caramba o beck bato Deixa eu não ligado A mulherada já sabe quem é É ao bacana, ei! É ao bacana, ei! Ei! Eu tô na barca de perfume importado E aí, minha gata do meu lado A mulherada já sabe quem é É ao bacana, ei! Fala só minha bichinha, vai lá só, ei! Eu tenho fome, eu sei Eu posso o meu embalo Eu consigo a minha lei Aonde eu cheio de caramba o beck bato Sempre dou um rolé com as filhas na doida Eu sou da putaria Fale um rolé com as filhas na doida Fale um rolé com as filhas maestras É ao bacana, dai! A bolada de som vai sair, a bagunada agora vai curtir A bolada de som vai sair, a bagunada já sabe quem é É o bacana, é o bacana, ei Eu tô na barca de perfume importado, ele já tá do meu lado A bolada de som vai sair, a bagunada já sabe quem é É o Nego Rio, me vejo homem só, ei Eu tenho fome, eu sei, eu passo o meu embalo, eu sigo a minha lei, aonde chega a barba Sempre dou rolé com as minas na doidada, eu sou da putaria Eu sou o bacana da Viva e da entretenimento, eu sou o Nego Rio O bacana chegou, a festa começou Cadê o Chicão? A bolada de som vai sair, a bagunada agora vai curtir Júlio Davi, me vejo Júlio Davi Chegou, o rico chegou, a festa começou Liga o som do meu carro A tonelada de som vai sair, a bagunada agora vai curtir Aqui é o forró de Itaipa, ouvindo diretamente do forró do Soledinho A tonelada de som vai o Rafael Branco O bacana, o bacana, o bacana, o bacana, o bacana, o bacana O bacana, o bacana, o bacana, o bacana, o bacana Música A tonelada é a mulherada, a mulherada, a mulherada vai curtir A mulher nada a pira, a mulher nada a pira Eu é que beber meu carro pra galera enlouquecer Eu disse, 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 tê, 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 tê Olha meu carro assim pra que doida CPR, vê Tê, 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 tê Eu não me engançoando, carro pancadão, vim Eu disse, carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão Amigo Diego Momes Carro pancadão, carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão Ele tá dentro do forro do pavilhão Pra cima, amigo pavilhão, abraçou, não devo rir Não quero pegar promoções É o vinho do rapazão branco Uh! Simba a bochecha A mulherada quer, a mulherada frota A mulherada vira, a mulherada frota O paredão mais rico pelo rio A mulherada vira, a mulherada frota Eu é que bebeu o carro pra gabó, Cristiano Eu é que bebeu o carro pra gabó, Chicão É o meu amigo Clayson, Chicão Eu só tô manejando Clay Ross Eu disse carro pra gabó, Chiba Carro pra gabó, carro pra gabó, carro pra gabó Esse é o meu alenço, a orquestra O Xeixa Carro pra gabó, carro pra gabó, carro pra gabó Carro pra gabó, carro pra gabó Carro pra gabó, carro pra gabó Aí vem a promoção, já vence Daqui a pouco tem o Nebo Ri dando o golzinho Já todo mundo convidado Invertamento do forro do Pabinão Amigo Pabinão, abraçando o Nebo Ri Tem mais um aí no Xeixa GD Menonça gravando tudo ao vivo Aproveitar que o rapaz tá gravando aí Eu vou tocar essa música aqui A música mais tocada nas rádios aqui da Paraíba Meu amigo Rafael Branco tá entrando ali com força Vamos estourar essa música, Rafael Branco A partir de agora, sucesso, o Nego Rico Agradecer as bandas que tão tocando E eu vou dizendo assim, ó Aumenta os teclados do filho de Chico Romão Vai ser pipoco Alô, Diego, Alô, Diego, Alô, japonês E a música é da água pro vinho Assim, ó Quando o começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor E repetir a água pro vinho Você joga em minha cara que tudo acabou E tudo por você Acreditei demais que eu vi o coração Só pensou em te amar Não deu pra se tocar Que era a ilusão Você pensou de mulher aos amores Eu vou só mais um dos seus amores Mas que prova a cara tá arrependida A pedidos do firmo, bota o reggae aí, bochecha É, é, bota, pode sofrer Como eu fiquei na solidão Só porque Machucou o seu Pra dançar o do firmo Pode sofrer, pode chorar Como eu fiquei na solidão Só porque você Machucou o seu coração Firmo com o Lai Ross Amigo firmo Produção do firmo, Neto Barros E botou o reggae que foi o firmo Tava quietinho E vai continuar quietinho Só lembrando Nós tem a fábrica Sucesso, nego rico Mesmo chechando na sua quieta do negão Só pros meninos Esse aqui é o sopro do dedo rio Uou! 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 Quando eu começo a ensinar o sonho Você me pera aquele dado verdadeiro amor E repetir água por vinho Você joga em minha cara que tudo acabou Estou no fundo do seu A gente tem que levar seu medo Só vem somente amar Não devocito a pantera E não Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Você pensou que monera? Eu vou só mais um dos seus amores Faz me provar Diretamente do porro do papo E levantando o rio que eu vi Você que sabe que tá assim, ó Pode sover Pode chorar O meu piquei da solidão Só porque você Fiz o mar no mar Machucou o seu coração Pode chorar O meu piquei da solidão Só porque você Fiz o mar no mar Machucou o seu coração Aperte com o meu cinto 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 Pode saber, pode chorar, meu filho é na solidão Só porque você quis imaginar o mar, machucou seu coração Pode saber, pode chorar, meu filho é na solidão Pode saber, você é na solidão, machucou seu coração Pode saber, pode chorar, meu filho é na solidão Eu disse que pode sofrer, pode chorar, meu filho é na solidão Pode saber, você é na solidão, machucou seu coração Pode saber, pode chorar, meu filho é na solidão Vem mais uma bochecha E a música é estrela Você pode chegar a dor de estrelas que me ilumina E me fazer sonhar, imaginar Vou ser aqui, preciso de você, só pra me guiar Vamos, Juca! Minha estrela não se sobe, eu vou seguir E vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão E a concilação No seu coração Cristiano, vamos apaixonar do forró Cristiano, por favor, estude o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar, mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar Mas nem eu me guiar Não me deixe aqui, meu chão Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mas nem eu me guiar Não me deixe aqui, meu chão Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol apareça Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Eu não vou mudar Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Não me deixe aqui, meu chão Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Estrela, por favor, estude o que eu vou falar Repertório novo, segurando a mochicha E quando, quando, quando é A gente vai dar o rolé, demorou, então já é E quando, quando, quando é Sei que essa vez até com a moça Vai dar o rolé, demorou, então já é Sei que é noção, é tentação De me ensaiar, só pra mim vai voltar Estou sem noção, meu coração Desfara se ela começa a dançar O louco, ela me deixa louco Completamente louco Se dá no ver, eu vou te beijar O louco, ela me deixa louco Música nova, por favor, é lá vai E quando, quando, quando é A gente vai dar o rolé, demorou, então já é E quando, quando, quando é, você quer só descer, tá com a moça aqui pra dar o rolê. Segura o negócio de cima! E quando, quando, quando é, a gente vai dar o rolê, demorou e foi aé. E quando, 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 da tudo pra bilhão, vamos sair pra dar o rolê, demorou e foi aé. Sei que é pressão, é tentação, e me ensaia só na minha casa Estou sem noção, meu coração, e só na cela começa a dançar O louco, 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 se der bombilha ao suíro, bochecha O louco, ela me deixa louco, mais lenta, mais lenta E quando, quando, quando é, a gente vai dar um rolê A gente vai dar um rolê, demorou, então já é E quando, quando, quando é, a gente vai dar um rolê Demorou, então já é E quando, quando, quando é, seguir essa vida Que é uma moça, que dá um rolê, demorou Darigo Diego Mano é chicão Processo no pôr, emprego a torreia Mais uma moça Aperte, ctrl c, ctrl d e atualiza Repertório novo, morrou de tempo, primeiro rio Rompeio, desce, rio quatro curvados Corna, casa, de praia, casatinha, dobelado A linda nem conhece, não liguei na pressão Qual a função exerda, tem ouvido de varão Rompeio, um lado, rosto, e rio função do lado Essa noite cheia, eu sou muito exagerado Uma cor na bombaça, tá perguntando pra chuchu Cinco namoradas, vem dizendo, eu não ouviu Ô, 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 ô Já preparei o churrasco, o som da ligada E só me canta, ô Tererê, tererê Tererê, tererê, tarará, tarará O neto barro, vida de barão, não pode reclamar Tererê, tererê, tarará, tarará Chega a mulherada, o bicho vai pegar Tererê, tererê, tarará, tarará Isso daqui é mais um sucesso da fábrica, sucesso, meu rio Sai, meu pegador, parça Amigo Cristiano Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Tô na casada e praia, com a sardinha do meu lado As lindas me conhecem, ô, miga na pração Meu coração é zero, tem o rio de barão Comprei ela lá de roupa e me buscou do nada Mas eu tô de jeito, eu sou muito exagerado Uma conta fumaça, vou dar pra chuchu E sinto que a neguinha me dizem não, não, viu? Ô, ô Tô chegando, mulherada, vai rolar o fechão do meu ar Já preparei no churrasco Tererê, 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 parará, parará Gila de barão, valeu, não posso Tererê Cê tá mulherada, durante o bicho vai ganhar Tererê, tererê, tarará, parará Tererê, tererê, tarará, parará Gila de barão, valeu, não posso Amigo Juca O nome é de por aí, ó Eu disse eu Eu e meu solzão Eu e meu solzão E a galera dança, beija, beija, beba, 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 tudo curtindo o pancadão Quando eu chego na noite, a mulher é a banda do Rafael Branco Dança, beija, 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 beba, beba, tudo curtindo o pancadão Eu disse ei Eu li meu sonzão Agora na balada é a nova sensação Eu li meu sonzão Agora na balada é a nova sensação Eu li meu sonzão Agora na balada é a nova sensação Vem pro sono, vem pro sono, vem pro sono Vem pro sono Mr. Richair Eu disse eu, meu sonzão, agora na balada é a nova sensação Eu disse eu, meu sonzão, agora na balada é o meu bobinão Eu disse eu, meu sonzão, agora na balada é a nova sensação Eu disse eu, meu sonzão, agora na balada é o meu sonzão Eu disse eu, meu sonzão, agora na balada é a nova sensação Eu disse eu, meu sonzão, agora na balada é a nova sensação Eu fiz meu sonhão Agora na balada é a nova sensação Eu fiz meu sonhão Alô Natinho Luiz, Tiago Brasil Alô, Alô, Alô Agora na balada é a nova sensação Eu fiz meu sonhão Agora na balada é a nova sensação Simbora! Aperte com você, corpinho, né no Rio? Vamos embora lá pro cabareto do Val Só lembrando que aqui é o cabareto do Titanic Amigo Rafael, o brega abração do Nego Rio Eu vou virar é can... 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 Eu quero a vida bela, nunca para é do Val Eu quero a vida bela, nunca para é do Val Eu vou virar é can... Eu quero a vida bela, nunca para é do Val A só tem gata de primeira Do ponto pra varrear Tem gata rusa e morena Tem gata grande e pequena A só tem gata de primeira Do ponto pra varrear Tem gata rusa e morena Tem gata rusa e morena Tem gata grande e pequena Tem rindo do mundo e do meu celular A liga é de chique A liga é curtida o cabarado Eu morro em gol har Tem rindo do mundo e do meu celular A liga é de ninguém Vamos nos sentir pertinho Aqui é sucesso, Mendo Rir! Vamos virar Eu quero a vida bem, eu nunca paro de um rato Eu virar canimão, vou virar canimão Vira bem, eu nunca paro de um rato Eu vou virar canimão, vou virar canimão Eu quero a vida bem, eu nunca paro de um rato Eu vou virar canimão, vou virar canimão Aqui é forró de Itaqui, o Nero Rio diretamente junto ao sonho Eita menina, aí fala Eita pai Eita menina, o Neraque animal, filho cabeçando o forró Eita menina, nunca parando o pau 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 Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Esse garoto é um avião É o povo do jogo, eu sou meu coração Agora estou em duas, eu fico até sem ar Quando ele me provoca, me faz delirar Eu fico com água na noite, ele é saudável Você é pouco caradinha, eu tô fazendo chá E dá um sorriso, rapaz, eu não aguento mais Vou chegar e vou beijar, pra que tanto faz Vou chegar Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, pra amar você E o banho está em transelementos Bob Léo Cheney, a senhora Esse garoto é um avião É o de fogo do tronco, eu sou meu coração Agora estou em ruas, eu fico até estranhar Quando ele me provoca, me dá delirar Eu fico com água na boca, ele irá saltar Com seu corpo saradinho, já fazendo charme Dá um sorriso, safadinho Eu não aguento mais, vou chegar e vou pensar Pra mim não me faz, vou chegar Ai, delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai, delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai, delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai, delícia, ai que delícia Vou pegar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, amar você Ai delícia, ai que delícia Vou pegar você, liga você, amar você Gatinho me deu mole na balada, eu agarro Homem não me amarro, homem não me amarro Homem não me amarro, eu sou uma merda e não me amarro Música nova, composição é do bar, você pode nascer Homem mais, joga o cantinho do pão Eu sou maior de idade, faço faculdade Tudo a minha vida, na baguera Eu, mas não bem, sou independente Mas eu sou carente, sempre tô na night E não me apego a ninguém Sou maior de idade, faço faculdade Tudo a minha vida, na baguera Eu, mas não bem, sou independente Mas eu sou carente, sempre tô na night E não me apego a ninguém Gatinho me deu mole na balada, eu agarro Homem não me amarro, homem não me amarro Homem não me amarro, eu sou moderna Gatinho me deu mole na balada, eu agarro Homem não me amarro, homem não me amarro Homem não me amarro, eu sou moderna e não me amarro Eu sou maioridade, faço faculdade, curto a minha vida Na paquera eu moro bem, sou independente Mas eu sou carente, sempre tô na night E não me apego a ninguém Sou maioridade, faço faculdade, curto a minha vida Na paquera eu moro bem, sou independente Mas eu sou carente, sempre tô na night E não me apego a ninguém Você vem, deixa eu beijar, vamos ver solteira E se engaração, planta, não sou brincadeira Você vem, deixa eu beijar, vamos ver solteira E se engaração, planta, não sou brincadeira Na ti me demora na balada, eu agarro No meu lar e amarrou, no meu lar Si, eu sou moderno Meu tio me devolam na balada, eu agarro Pra mim não me amarro, pra mim não me amarro Eu sou o poder e não me amarro Olha meu pai me ligou, olha meu pai me ligou Eu sou o poder e não me amarro A merda tá bombando e eu já tô muito legal E a tia tá me olhando e eu já tô passando mal A taiva tá tocando, tá mudando pra ver ver O Israel Andes tá esperando por você Vem cá, Nekinho, vem cá, Nekinho Eu quero te beijar, quero te namorar Vem cá, Nekinho, vem cá, Nekinho Eu quero te beijar, quero te namorar E agora eu já não sei mais o que passou O meu pai já me ligou atrás de um carro A beija tá bombando e é hoje Eu quero beber Toda vez que eu saio comigo Pego a chave e aí pujo no carro Olha meu pai me ligou Olha meu pai me ligou Olha meu pai me ligou Alô filho Alô pai Eu não sei onde é que tá não Vai! A beija tá bombando, não só a bomba do pio O Israel Andes tá esperando por você Vem cá, Nekinho, vem cá, Nekinho Eu quero te beijar, quero te namorar Vem cá, Nekinho, vem cá, Nekinho Eu quero te beijar, quero te namorar E agora eu já não sei mais o que passou O meu pai já me ligou atrás de um carro A beija tá bombando e é hoje que eu quero beber Toda vez que eu saio complicado Pego a chave e aí pujo no carro E agora já tá na minha e eu não posso beber Tá todo mundo convidado daqui a pouco Meu Deus do reclamo o Ovinho Eu tô ouvindo um, sobra aí, mais alto, mais alto E o 13 da pesada do calcão e do caminhão Corrindo, vai, Tavinho Daqui a pouco tem mais um do vídeo, tá? Vai! Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos falam pra viver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial E cada dela sabe o seu potencial Que mexe comigo, isso é um perigo Não, agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de mim Não sei quanto tempo mais vou suportar A gente se encontra, ninguém pode saber Mas o pessoal Fugir, não é, dá uma fugidinha com você Fugir, não é, dá uma fugida com você Fugir, não é, saber o que vai acontecer Fugir, não é, faz e depois a gente vê Fugir, não é, é da explosão Fugir, não é, dá uma fugida com você Fugir, não é, saber o que vai acontecer Fugir, não é, faz e depois a gente vê Fugir, não é, faz e depois a gente vê Parada Chego na bochecha Tudo dando certo, mas eu tô esperto Esse é bom Sempre tem a bochecha Sabe se eu vou desenhar, me mexe comigo Isso é um perigo Não, agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de mim Eu sei que eu não tenho mais ou menos A gente se encontra, ninguém pode saber O jeito é Fugir, não é, dá uma fugidinha com você Fugir, não é, dá uma fugida com você Saberão que no pataric tapa as certeza A�� 2022 Vou dizer to é, salão a pugilinha com você Saberão que vai acontecer Primeiro armedor em poder Vou dizer to é, salão a pugilinha Saberão que vai acontecer Primeiro a gente disagree Uma porrigida com você 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 Olha a gatinha, arregando o paredão, olha a gatinha Olha a gatinha, arregando o paredão, olha a gatinha Essa bateria fala, fala, olha o alto Olha a gatinha, adora mexer, adora zoar, adora curtir Adora maravão, adora mexer, adora zoar, adora curtir Não pode parar, igual a gente tá sozinha Cantinha, doido, sobe, sai, condição é brilhada Olha a gatinha, arregando o paredão, olha a gatinha Vai rebolando até o chão, olha a gatinha Arregando o paredão, olha a gatinha Vai rebolando até o chão, olha a gatinha Arregando o paredão, olha a gatinha Vai rebolando até o chão, olha a gatinha Arregando o paredão, olha a gatinha Fala mochecha Aparece essa música que eu vou entrar agora, meu amigo Rafael Branco E pra sua esposa Essa música é a cara do Rafael Branco O xixi a música é Parede de vidro Marca pra metadeira do Nego Rico Aperte Ctrl C e copia aí, simbora Arregando o paredão, olha a gatinha Amigo Rafael Branco O xixi a música Fica-se escondendo em paro de indivíduo É tornar possível que é impossível Dizem que o coração desvanda Quando você ganda, ele me esquece Não, Flávio Fé No MSN, eu confio com a gente Mas eu sei que estou ao lado de sua mente Não sei, mas me lembro, mas me canto É de um liso, abração Você O telefone é fácil falar Dizer que é amor, que não quer mais amar A vida que esteja vai falando uma história O telefone não tem de seguida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ver você falar Ao vivo E não quer mais nem amar Duvido Você que me esquece E termina por telefone E não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo E não quer mais nem amar Duvido Nem consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim Vou entender Pra só pra galera do forro Do forro Do forro Não imagino um dia Sem você do meu lado Eu não quero nem pensar Em nós dois Observados E toda vez que olho pro mar Eu vejo os seus olhos lá E toda vez que olho pro céu Eu vejo seus alunos de mel Eu gostei do meu lado Eu gostei Nossa música Tô tocando E a bênção é você chegando Mas é só imaginação Eu acho que estou delirando De saudade Quero ver você aqui Que vontade, ainda todo mundo vida Imagino um dia, sem você do meu lado Eu não quero nem pensar, em nós dois separados Imagino um dia, sem você do meu lado Eu não quero nem pensar, em nós dois separados E toda vez que a loucura, eu vejo os seus olhos lá E toda vez que eu vejo os seus abelos de mel Eu ouço a nossa música tapando, também se é você chegando E aí, Rafael Branco, tudo tranquilo? E saudade, eu quero ter você aqui Imagino um dia, sem você do meu lado Deixa pra ensaia em casa Deixa pra ensaia em casa Imagino um dia, eu não quero nem pensar Em nós dois separados Imagino um dia, sem você do meu lado Eu não quero nem pensar Em nós dois separados Imagino um dia, eu sem você do meu lado Eu não quero nem pensar E a música é Cabaré do Val Sucesso, nego rico Simbora, buchecha, chama a cair, vai, simbora Eu vou virar animal Eu vou virar animal Eu quero a vida pena no Cabaré do Val Eu vou virar animal Eu quero a vida pena no Cabaré do Val Eu vou virar animal 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 Eu quero a vida pena no Cabaré do Val Eu vou virar animal 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 Eu vivo pra lá Que rico do mundo e do meu celular Na deiria de ninguém, vamos lá se divertir A ele que vai continuar agora Eu vou virar canival, eu vou virar canival Seu pé no Mimimim, não me apareçou Eu vou virar canival, meu virar canival Bate o pé, bate o pé, bate o pé Eu vou virar canival Seu pé no Mimimim, não me apareçou Eu vou virar canival, eu vou virar canival Ô meu amigo Diego Gomes, ô meu Diego Gomes Que vai batizar? Ela não vai ser doido, vamos falar, vamos falar, vamos falar do Rio R.P.A. promoções, R.V. Meu amigo Diego, é o homem do cabaré do Val É Xicão Eu vou virar em Canibal, eu vou virar em Canibal Vai ter Xicão lá no cabaré do Val Eu vou virar em Canibal, eu vou virar em Canibal É vira vira no cabaré do Val Eu vou virar em Canibal Eu vi a presença de um certo cabelo lá no cabaré do Val É vira, meu amigo Diego É só me curta de primeiro Ô, 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 ô Eu vou virar em Canibal Fica tentando e se quero É só tem gata de primeiro Ô, 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 ô Pra solar, eu vou virar em Canibal Ele liga no mundo e no meu celular Ninguém é ninguém Ela dá esforço elas! São tudo deu no rio Eu vim, porro pra lá Ele liga no mundo e no meu celular Ninguém é ninguém, mas não tá se divertindo Eu quero a vida mena no cabaré do hall Eu quero a vida mena no cabaré do hall O vira é canibal, vamos xixi, vai! O vira é canibal, o vira é canibal Olha aí, minha garota do porra do escondidinho Um abração, até a próxima, se Deus quiser Aqui não tem o rico, não tem o alfinho Todo mundo morrendo pra lá Um abração, dá-me com o pobre léu Um abração, muito abraçando, querido Tchau, tchau, tchau Olá, gente, senão do coração do canal de vocês Daqui a pouquinho, o porra do escondidinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri